Fala aí galera, beleza? Nozimaster aqui, e dessa vez vai ser um desafio aí no pokémon firehead no remake, vai ser uma run monotype com pokémon normal, porque eu gosto bastante de pokémon normal, é o meu segundo tipo favorito, meu tipo favorito é lutador, então já comecei já, aí meu time já tá montado, eu peguei os pokémons, vou perder tempo mostrando pra vocês, essa run tem experiência share, ou seja, os pokémons podem pegar um level parecido né, porque se o pokémon evoluir mais rápido fica meio dispareio, eu posso estelar pra qualquer lugar, no poké centro, eu posso ir pros outros poké centros e pra outras cidades, o level dos pokémons inimigos, eles ficam no mesmo level do meu pokémon mais alto, então se eu tiver um pokémon level 29, todos os pokémons vão ser level 29, se o 29 for o meu mais alto, aí eu tô só fazendo umas batalhas no começo, que eu precisava de dinheiro pra entrar na zona do safari, porque eu peguei level no começo e fiz algumas coisas, coisas, mas eu não tinha enfrentado muitos treinadores, porque tu pode explorar grande parte do jogo sem ter que realmente caminhar muito pelo jogo e enfrentar muitos treinadores, obviamente eu preciso das HMs né, eu preciso de cut pra passar pelos ginásios, eu preciso de surf e tudo mais, eu preciso das insígnias, mas eu posso ir pra muitos lugares, então foi o que eu fiz no começo, como o jogo, como eu disse, o jogo é difícil, o jogo não é fácil, eu pensei em, como eu tenho pokémon normal, os pokémons normais são bons cara, o problema é que eles começam com os ovos que não, não é o bicho, então eu pensei, vá, vou pegar umas HMs, porque pokémon normal consegue aprender bastante TM, bastante HM, então eu fui pra zona do safari, porque lá eu posso pegar o Double Team, que eu preciso, eu preciso daí pegar também Strength, que eu consigo pegando os dentes do véio lá, e eu peguei Surf também, eu vou pegar o Surf, porque são técnicas boas, e eu preciso de alguma coisa pra lidar com o Brock, porque pokémon normal não é muito bom contra, contra os pokémons de pedra, e todos os líderes de ginásio, eles tem seis pokémons, e eles são fortes, não é, eu acho, eu não sei se eles têm as IVs e os EVs treinados, mas parece que sim cara, não é pokémon muito fraco não, eles batem forte e não tomam muito dano de volta. Bom, aí eu entrei no safari, que eu só precisava de dinheiro pra entrar. Cheguei, penso em chegar na cidade sem dinheiro nenhum, e eu peguei o meu Tank, que eu vou usar, porque eu gosto do meu Tank, meu Tank é um pokémon bom, eu gosto de pokémon normal que aguenta bastante porrada, eu acho pokémon normal bom por causa disso, eu gosto de pokémon resistente, não gosto muito de fazer um time com pokémon assim que só dá dano e morre num hit só, esses pokémon glass que eu não curto muito. Então eu peguei Sunny Day, que eu não vou usar, acho que eu não vou usar pra nada, porque não vai ajudar em nada. Minidorino não peguei, mas eu podia ter pego, eu posso pegar, eu acho que se eu pegar o item Finder, mais pra frente eu posso botar Leftovers num dos meus pokémons. Eu acho que eu já botei, vende em Celadon, vende Departamento Store lá na lojinha, no shopzinho de Celadon, vende Shell Bell, e eu consigo botar... Eu botei Shell Bell acho que em quase todos os meus pokémons, que me curam um pouco, não muito, mas pelo dano que eu causo. Outra coisa também que eu não falei, que nesse jogo tem... Esse jogo ele tem Z-Move, então no começo do jogo tu já consegue pegar Z-Move pra usar os ataques normais, o que é bem útil pra mim. Tem Mega também, só que eu não vou poder aproveitar muito de Mega. Não sei se tem mais alguma coisa pra frente, mas não sei se eu consigo pegar a do Gengas Khan. Não sei se tem, mas até agora eu não peguei, se tiver. Esse aqui tem um NPC na frente do ginásio que te dá de... Ele te dá... A do Charizard, do Bobassauro. Olha o Bobassauro, do Venossauro. E do Blastoise. Então esse cara aí é o que te dá... A... O Z-Move. E eu pensei em fazer toda a rota, cara. Pra pegar o Snorlax. Eu não cheguei a completar, mas eu pensei... Vou fazer o... Eu não cheguei a completar, mas no caso eu terei que fazer o esconderijo aí da Equipe Rocket. Pra... Poder... Chegar lá na torre. E... Pegar a Poké Flauta. Mas eu quis entrar ali igual porque tem muita TM ali embaixo. Muita TM no esconderijo. Aí deu pra ver que eu tô tomando um monte de Poison e eu não comprei Antídoto. Eu tenho que ficar voltando. Não... Não tava muito legal. Bom, mas aí eu peguei... Frustration aí embaixo e depois eu peguei também. Tem algumas HMs aí que... Não foi útil. A Frustration dá... É um golpe normal. Que dá dano pelo... Quanto menos o Pokémon gosta de ti. Como eu não... Passei muito tempo com todos os Pokémons. Eu tô usando mais o Taurus. Então o Frustration vai ser bom pros outros Pokémons por enquanto. Depois quando os... Por acaso... Aí eu comprando o Steel Bell. Cara, não sei porque aqueles itens estão bugados. Não sei se tá assim pra todo mundo, mas pra mim tá. Bom... Então... Como eu... Só tenho Pokémon... Normal. Eu tô... Botando o Steel Bell neles pra eles se curarem um pouco mais. Porque a maioria dos Pokémons... Normais são mais Tanks. Seria o ideal Leftovers. Mas eu não... Capturei muito Pokémon ainda. Então eu fiquei olhando o que tinha aí. Fiquei me abastecendo pra começar. Fiquei um tempão me preparando. Eu até vendi o Full Restore pra tu ver como eu sou pobre. Pra comprar... O Brick Break. Acho que eu comprei. Comprei o Brick Break. Pra ter um golpe lutador. Pra poder... Enfrentar o... O Brock. Então eu tô ensinando minhas... Todas as TM que eu peguei. E HM. O Disse tem bastante lá. Eu ensino pro... Quengas Khan. Quengas Khan vai ser meu... Vai aprender de tudo. Olha lá. Tem Surf. Já tem um... Vai ter um Brick Break. Tem Dark. E eu vou botar uma... Mais um ataque normal dele. Pra ele ter um Stab, né? Botar Strength. É um HM. Não... Seria muito melhor um Body Slam. Ter um Double Edge nele. Mas é o que tem. Vai dar mais dano do que... Do que o que tava. Daí depois de... Passar um tempão... Me preparando. Cara... Como eu... Como eu disse. Dá pra... Pegar o Teleport, né? Pra... Dar Poké Center. Tu só vai de cidade em cidade. Se tu quiser. Pelo... Maior parte do jogo. Tu nem precisa sair da cidade. É... É bem... É bem legal isso. Na verdade. Dá pra jogar mais rápido. Se tu quiser fazer esses tipos de desafios. Porque os Pokémons escalam com o teu level. Então... Chegar no ginásio. Eles vão estar do teu level. Não é... Tu não precisa upar muito se tu não quiser. Como a maioria dos meus Pokémons são de uma forma só. Eu não preciso evoluir eles. Então eu posso ir rushando o ginásio se eu quiser. Não posso... O pan do Pokémon. E ir aprendendo... Esperando eles aprenderem a habilidade. Eu só ensinei. Dei meu Shell Bell ali. O Taurus tá segurando... O Z-Move. De normal. Eu salvei, né? Todo esse tempo de jogo... Parou. Eu acelerei o jogo. Mas todo esse tempo de jogo eu não fiz nenhum de nada. Aí eu fui dar mais uma conferida. Pra ver se precisava ensinar mais um... Um socão de lutador ali pra alguém. Aí fui tirado pro Brock. Naquela salvada. Porque eu... Eu não uso o save state. E eu também vou fazer... Sem item em batalha. Porque eu... Todos os desafios que eu faço... Até agora foi tudo sem item em batalha. Porque eu realmente não gosto de usar. Cara, esse dinossauro aí é... É difícil, cara. Ele tem... Fire Fang. Thunder Fang. Bite. Mais um outro golpe eu não lembro. Eu acho que eu não vi ele usar, na verdade. Bom, aí eu usei o... Usei o... Usei o... Usei o move no Tail Whip. Pra baixar a defesa dele e aumentar meu ataque. A gente vê como eu não tenho muita opção. Mas eu achei que era melhor... Me buffar. Aumentar meu ataque. Eu tenho o Hot Attack, que não é muito bom. Seria melhor um... Body Slam. Até o Frustration, que eu não tinha pego ainda o Frustration. Eu não tinha chego tão longe ainda. Eu peguei o Frustration depois. O Hot Attack tem 65 de dano. Não é muito forte. Se eu tivesse um... Um golpe melhor... Eu estaria dando mais dano. Aí ativou a passiva do Taurus. Que é o... O Corno Brabo. Tomou uma Critada e ele fica puto. E aumenta o ataque dele quando ele toma a Critada. Aí eu pensei em trocar o Pokémon. Mas fui... Com ele mesmo. Sabia que não ia matar. Eu não tinha certeza se esse Geodude tem Sturge. Que ele aguenta um Hit. Ele tem Thunder Punch, cara. É desgraçado. Se tu vai com Pokémon de água e tu toma... Copa elétrico de tudo que é bicho, cara. Como eu disse, é difícil. Aí eu tô com o Spearow. Que não tem... Não tem muito o que fazer. O Omanite. Só pra... Só pra encher o saco mesmo esse bicho. Tentei baixar a defesa dele. Porque eu sabia que eu ia morrer. Porque ele tem Aurora Beam. Pra matar... Quem tenta ir por aí com... Pokémon de planta. Então eu botei o Kangaskhan. Que tem... O meu maior... Leque de... Habilidade é o Kangaskhan. Tem quatro tipos. Então... Brick Break eu... Comprei. Eu podia ter pego no SSN. Podia ter pego no navio. O ATM tem lá. Mas eu comprei. Porque a preguiça é maior. O Bonsley aí é só... Só pedra eu acho. Não sei se... Não lembro se ele é pedra. Se ele é terrestre. Se ele é ground. Mas acho que ele é... É... Pedra. Aí o... Brock fica usando poção. Porque... Ele não sabe brincar. Já tem os Pokémon forte. Tem que ficar usando poção ainda. Só no Break Break. Aí o Shell Bell dando uma... Não cura muito cara. Mas já me salvou já. Às vezes ele me salva. Tipo... Eu fico vivo com... Dois de vida. Eu fui ver o que que é a Double Hit. Porque eu não conhecia o golpe. Mas é um lixo. 90 de acerto. 35 de dano. Mesmo que pegue mais de uma vez. Não... Vale a pena. Aí eu mantive o Kengaskan. Pra dar aquele... Break Break. O... Onix. Também não... Vai ser muito problema. Porque... O Onix. Ele não é um Pokémon. Assim. Com muito HP. Ele tem uma defesa boa. E tem uma velocidade alta. Até pro... Pokémon de peso. Mas o HP dele não é muito bom. E o ataque dele é ridículo. Então... Não ficou muito forte. Mas ele... Ele tem um Z Move cara. Ele usa o... Continental Crush aí. Achei daora a animação. Como eu disse... O ataque do Onix é muito ruim. Ele tem só defesa alta. E velocidade boa. Mas o Brock... Tem que ficar de sacanagem. Usando poção. Tem que ficar dando Brick Break nesse bicho. Aí eu usei um Surf. Porque eu imaginei que ia ficar acabando sem os PP do... Brick Break uma hora. De tanto que eu tava usando. Cara o... Especial ataque do Kangaskhan é terrível. Eu acho que é... No level que eu ensinei o Surf. Era... Ele agora tá 22... 20 e poucos. É... Terrível. Então usar especial ataque com ele é muito ruim. Mas... Como eu precisava de alguém que aprendesse Surf. Foi o Kangaskhan mesmo. Aí... Eu não ensinei Rollout. Pro Mew Tank. Porque eu não gosto de técnica que tem chance de errar. Eu sei que todo mundo lembra do Mew Tank usando Rollout. Mas eu não gosto. Eu até fiz o meu desafio com o de Grip Off. Eu usei Rollout por um tempo. Mas eu acho muito mais viável o Mew Tank com uma técnica boa de ataque e o resto tudo. Uma pra se buffar. Uma pra se curar e um... Uma pra fingir status. Então tem TM de Thunder Wave. Eu ensinei um Thunder Wave pra ele. E esse Mew Tank... Vai encher o saco, cara. Mew Tank se... Se curando e... E buffando. Stomp é um ataque horrível. Mas... Ele vai aprender logo logo o Body Slam. Que é um ataque forte e tem... Tem chance de paralisar também. Eu ainda não tirei o Thunder Wave. Eu não vou tirar o Thunder Wave tão cedo. Mas quando eu botar o Body Slam, provavelmente depois eu vou atirar. Porque daí eu vou ter... Como paralisar. Ele vai infringir bastante status. Eu gosto bastante do Mew Tank, cara. Acho que é um dos meus pokémons normal favoritos. Mew Tank, Snorlax. Aí eu tô com o Porygon. Eu não gosto muito do Porygon. Não é um dos meus pokémons favoritos. Mas ele aprende Psych. E ele tem o especial ataque alto. Então ele é praticamente o meu único pokémon que tem o especial ataque alto. Eu acho que ele é o único que eu tenho que ele tem voltado pra especial. O resto é tudo físico. Então eu achei que era importante ter um pokémon voltado pra isso. Que se vier um... Uma parede aí... Que tanca todo o meu sítio. Pelo menos o Porygon consegue dar um pouco de dano. Bom, mas isso aí foi o... O Brock. O meu time que eu montei dessa vez não foi difícil a luta. Eu achei que ia ser muito mais difícil. Mas... É isso aí, cara. Eu tentei fazer isso antes com menos pokémon. Tentei fazer com pokémon sem evoluir. Mas a luta foi muito difícil. E eu achei que ia ser difícil também com o pokémon normal. Mas... Como o pokémon normal aprende uma boa variedade. E o Taurus me surpreendeu com a força dele. E o Miltank realmente é um pokémon... Um pokémon tanque, mas ele causa bastante dano. Ele enche o saco pra caramba. Então deu tudo certo. Eu pretendo fazer meio que uma série disso. Vou manter os vídeos assim.